ordinária da 18ª legislatura. Solicita às deputadas e ao deputado que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira... Um minutinho, por favor. A presidência dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá por aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.809, barra 2017, em turno único, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no município de Manhuaçu. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel. O relator da matéria, deputado Tiago Cotto, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado Cristiano da Silveira? Pela aprovação. A presidência também vota pela aprovação. Está aprovado. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, em 29 de 11 de 2017, a sede da Secretaria de Estado de Educação. Na condição de relatora, passo... Só fazer a leitura do relatório. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia considerou extremamente profícuo o encontro que abriu espaço para o diálogo franco e aberto entre o Poder Legislativo, Poder Executivo e os representantes dos diretores de escolas estaduais. Ficou estabelecido na reunião que a Secretaria Estadual de Educação tomará as providências para enviar à Assembleia projeto de lei que altere o artigo 23 da Lei nº 21.710, de 2015. Os parlamentares colocaram-se à disposição para auxiliar na tramitação do projeto de lei a ser enviado. Esse é o nosso parecer. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. A presidência indaga os senhores deputados se querem fazer o uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.